As novas regras passam a valer para os usuários a partir desta semana, mas serão cobradas pelos agentes de trânsito quando as placas com as mudanças de horário foram implantadas com as novas regras já corrigidas. Além das mudanças nos horários para a cobrança do estar, houve ampliação da área de cobrança do estacionamento regulamentado. Haverá mudanças também em relação aos horários de carga e descarga nas vagas exclusivas para este trabalho, conforme determina o novo decreto publicado pela Prefeitura Municipal através do Depatran. O novo decreto traz pequenas alterações em relação ao estacionamento regulamentado. A principal dela se refere a dois pontos, que é a ampliação do estacionamento regulamentado na Avenida Tupi no trecho compreendido entre Rua Tapir e Oswaldo Aranha e no trecho entre a Rua Tamoio e Avenida Brasil. Então nós teremos a fiscalização do estacionamento regulamentado nestas extensões na Avenida Tupi. Outra alteração significativa se refere ao funcionamento dos horários de carga e descarga. As vagas atualmente preveem esse tipo de atividade das 6 da manhã até as 20 da noite. E agora com a alteração nós teremos horário de vaga de carga e descarga das 6 da manhã às 9 e 30 da manhã e das 16 horas até as 20. Ou seja, fora desse horário, os condutores poderão estacionar normalmente nas vagas de carga e descarga. Ou seja, entre as 9 e meia da manhã até as 16 horas e após as 20 horas. Também fizemos o decreto, ele menciona uma alteração em relação ao início da manhã que é a fiscalização do estar a partir das 8 horas. Entretanto, nós solicitaremos uma alteração junto ao gabinete em vista de que neste aspecto não haverá alteração. Ou seja, é das 9 da manhã às meio-dia e das 13 e 30 até às 18 e 30. Então não haverá alteração. Outra informação também se refere aos valores. Não haverá qualquer tipo de alteração em relação aos valores cobrados para a utilização do estacionamento e também para a regularização eventual após a emissão do aviso de irregularidade.